Eu preciso cortar uma árvore grande em frente à minha casa para atender à revitalização da fachada contratada de um arquiteto. Fazer isso está me deixando mal, mas terei que fazer. Isso me trará algum comprometimento no campo espiritual? Ninguém está impedindo você de plantar 10 no lugar daquela que você tirou. Dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro, quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção forte assim no meio ambiente, existem as chamadas compensações ambientais. Então, se você vai precisar, porque assim se entendeu que tem que ser, tirar uma árvore que está em um determinado local, primeiro tem que falar com a Secretaria de Meio Ambiente para ela dar autorização para você tirar a árvore, porque se ela for grande, você tem que ter autorização, não é só porque o arquiteto mandou, não. Tem que entrar com uma solicitação para poder tirar. E, muito provavelmente, a Secretaria vai lhe apontar, antes da lei divina, o que você tem que fazer para compensar isso aí. Então, ele vai lhe dar uma medida compensatória que você vai ter que fazer para justificar o que você fez. Então, ou se eles não lhe der, você mesmo se arbitra. Você diz assim, eu vou plantar 100. Não vou poder plantar aqui, vou ter que tirar essa árvore daqui. Eu vou plantar 100 em outras calçadas. Eu vou cuidar de todas as árvores da calçada da rua que eu moro. Eu vou comprar mudas para colocar onde não tem. Nada impede que você faça uma compensação daquilo que, de certa maneira, hoje você está se vendo obrigado a fazer. Você tem que tirar? Então, tire. Mas, peça permissão à Prefeitura, e nada impede de você compensar mil vezes aquilo que você está fazendo para você dizer, eu tirei uma, mas eu botei mil no lugar. Eu tirei uma, mas eu botei mil no lugar. Eu tirei uma, mas eu peça mal.